As pessoas não são mais batizadas com o Espírito Santo e com fogo Estão sendo batizadas no batismo de João, que é o batismo de arrependimento, o batismo nas águas Mas esse é o batismo ordenado por Deus, porém executado por homens O batismo com o Espírito Santo, que está relegado, que está esquecido, que está abandonado Do qual as igrejas nem falam mais O batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele não é realizado por pessoa humana simplesmente Porque Jesus foi homem como nós, mas Jesus é Deus O batismo com o Espírito Santo e com fogo é realizado pelo próprio Deus Eu vos batizo com a água desse João, mas aquele que já existia antes de mim Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo